A Igreja do Sameiro 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 é uma atração turística popular na cidade de Braga em um local de grande importância religiosa para os fiéis de todo o mundo Seu impressionante tamanho e beleza arquitetônica a torna um dos pontos mais turísticos e mais visitados em Portugal A sua entrada principal é composta por um pórtico com seis colunas coríntias que sustentam um frontão triangular Acima do pórtico há um nicho que abriga a imagem não estacionada de Sameiro rodeada por duas figuras de anjo Para apreciar a vista é possível subir os mais de 600 degraus da escadaria que leva ao topo da igreja Embora seja uma caminhada cansativa, a vista do topo é absolutamente espetacular recompensando os visitantes com uma vista panorâmica deslumbrante da cidade e dos arredores Além da escadaria, os visitantes também podem chegar ao topo da igreja através de um elevador panorâmico que oferece vistas igualmente impressionantes O elevador é uma boa opção para aqueles que têm dificuldade em subir escadas ou simplesmente desejam apreciar a vista sem se cansar muito A vista da Igreja do Sameiro é um verdadeiro cartão postal de Braga e é um dos principais motivos dos quais tantos turistas peregrinos visitam o santuário É uma experiência única, emocionante e que vale a pena ser vivenciada A igreja possui uma entrada lateral que muitas vezes é menos conhecida pelos visitantes mas também merece ser explorada Essa entrada é acessível a partir do parque de estacionamento e é mais convenciente para aqueles que desejam visitar a igreja sem subir a escadaria principal Espero que tenham gostado do meu vídeo Se gostar, deixe um like Subscreva-me no canal que eu estarei fazendo mais vídeos para poder trazer mais conhecimento a todos vocês Muito obrigado e aproveite para visualizar essa imagem maravilhosa da igreja e toda a sua extensão no horizonte da linda cidade de Braga Um grande obrigado a todos e até breve E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL